Fala galera, eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. Você usa o WhatsApp? Você usa o WhatsApp? Claro que usa. Então com certeza você tem algum amigo que entope os status, cara. Que você não tem paciência de ver tudo. Não, cara, tipo assim, tem tantas nuances, tantas coisas que o WhatsApp, tipo... Ah, enfim, o WhatsApp é complicado. Bom, agora a gente vai ver as pérolas do Zap do canal... Escoltonauta. Escoltonauta. Eu não vou cometer um etarismo aqui, hein. Porque na moral, tem certas coisas que pessoas idosas não deveriam usar. Enfim, let's go. Galera, não esquece de dar like e comentar o vídeo aqui embaixo. E a caixa postal tá na descrição, hein. Então se quiser mandar alguma coisa, tamo junto. Amigos... Amigo... Amigos... Se quiser mandar alguma coisa, tamo junto. Amigos... Tô imitando. Amigos... Ai, ó... É, era o nosso do Zap. Esse aplicativo amaldiçoado. Parem de levar as redes sociais a sério. Pato Carro. Veja o pato. É maior que o carro. Nada nessa merda é real. Caramba, vem cá, mano. Vai quem garante que é um carro de verdade e não um carro de brinquedo? E quem garante que é um pato de verdade? É verdade. Vai que é o pato... Que bota ovo de ouro. A pata que bota ovo de ouro... Pato que bota ovo foi sacanagem. A pata que bota ovo de ouro. O pato muito bem é o quê? Alimentado. O quê? Não tem essas carnes que eles botam estrogênio ou magnésio? O frango... Peguei o buzão errado e quase fui parar na casa da minha ex. Cê é louco, vai vendo. Que perigo, que perigo. Escorreguei aqui, quase liguei para ela. Nossa. Eu até tento parar de beber, mas quem que resiste a essa carinha? Uma carinha fofinha. Caraca, a gente tem cervejinha gelada agora com uma carninhazinha. Mano, tu não falou meia dúzia de palavras. Não, não pode falar. O meu desejo fala por mim. As fumaças falarão por mim. Comendo quiabo. Que dojo. Comendo seu rabo. Coisa boa. Cê viu aquele comendo quiabo aí com os clínicos? Melhor foi o... Ai, coisa boa. Me dá esse código que chegou aí. Um, dois, três, quatro, sete, seis. Cê tá fazendo, amor. Te rastreando. Ai, que pofa. Era só uma dessa. Ai, Deus. Por favor. Eu gosto de mulher que manda em mim e me dá cadeirão. Ela me bate muito. Eu preciso para o hospital tomar sangue. Que isso? Ação, terapia. É? Ela fala que meu tipo sanguíneo é B, mas é A. Aí eu tenho uma reação. Alguém tem... Olha! Caralho! Alguém tem interesse em doar sangue? Sexta-feira agora. Quem doar ganha um dinheiro no trampo, hein? Vou não. A vez que eu fui perguntar na quanto tempo eu tinha assistido, eu tinha uma relação sexual. Tentei ajudar e fui humilhado. Ah, verdade, né? Ainda bem que eu nunca doei sangue, porque toda vez que eu preciso doar sangue eu fiz tatuagem? Ah, achei que você tinha transado. Ah, tá louco? Tá doido, né? Ei, tô sozinho. Eu confesso, eu já... Eu já doei sangue para faltar o trabalho. Ué, eu... Cara, eu já fiz uma sujeira. Tipo assim. Lá no... Quando eu era jovem aprendiz, era um... A semana, né? Tem cinco dias para o trabalho. Segunda a sexta. Só que quarta-feira era o dia... Tempo bom esse? Tempo bom. Era o dia do curso. Oi? Era o dia de curso. Sexta-feira. Dia de quarta-feira. É, também era. Só que tipo... É quarta-feira. Tem um dia de curso. Só que tipo assim, o segurança não deixava a gente entrar se passar cinco minutos do horário. A tolerância era cinco minutos. Quando a gente chegava lá, nove e sete, velho. Ele não deixava. Vai deixar, não? Valeu. Sabe o que a gente fazia? Mano, era lá no centro. A gente andava. Até o emo rio. O emo rio. Doava sangue lá. Chegava lá na outra quarta-feira. Toma. Tá aqui, meu dia. Eu não tinha como fazer nada. E eu não me dava falta, tá ligado? Eu não era descontado. Por favor, mais uma figurinha que alguém vai me mandar, hein? No outro vídeo novo, eu arrumo uma figurinha nova. Tá maravilhoso isso aqui. Boa noite, professora. Perdão o horário inconveniente. Oito horas ainda, tá suave? É, tá beleza. Queria tirar uma dúvida sobre a recuperação. É que dois do meu grupo vão precisar viajar nessa segunda. A gente queria saber se a senhora aceita uma caixa de Heilek no lugar dos dois trabalhos. Sabia que isso aí tem continuação? Eles realmente deram a Heineken, só que ela falou que precisava entregar o trabalho mesmo assim. Que sacada! Aí eu processava. Aí eu processava a Heineken de volta. Gente, acho que peguei depressão. E deve ter sido de... Não, tipo assim. Quando eu vejo a pessoa, não, acho que eu tô pegando depressão aí. É contagiada, contagiante. Contagioso. Eu achei que eu desenvolvia, né? Eu não pegava. Mano, eu tenho que fazer umas três semanas, vocês podiam pegar de mim. Abriu o olho, hein, mano? Metiu o pau em você na psicóloga semana passada. Eu vou explicar pra ela que fizemos as pazes. Mano, que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Eu adorei ser muito. Ele tinha o susto do pau na psicóloga. Exatamente. Mano, eu tô vendendo sutiãs. Mandem fotos dos peitos pra eu ver se cago postado. Faz isso agora. Faz isso agora. Faz isso agora. Rapaziada. Rapaziada não. Mulherada. Ah, eu ia mandar. Tô vendendo sutiãs. Eita desgraça. Meu Deus. Mano, mano. Ai, sou uma dessa. Vai, vai. Fala, Fala, continua falando. Mano, mano. Ai, sou uma dessa, cara. Ai, 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 ai. Lembra desse quadro? Parece MC Divertido. Caralho! Mano. Ela transcende Apple. Ela realmente é. Quem é MC Divertido? Não, eu não sabia quem era, mas é igual. É igual. É igualzinho, velho. Eu gosto muito dos desenhos da Disney. Me fascinam. Isso é um bom. Isso é um bom. E aí? Quando eu vou pegar nessa outra? Pra quem é? Suiza boa a nossa. Escalou rápido. É, mano. Tem que ser assim. Dois minutinhos, como o negócio mudou, velho. Podia ser nós dois, mas você não gosta de programação. Pedro. Eu gosto de programação. Eu não gosto de você. Ah, puxou. Não é mais gostoso tomar uma dessa, do que tomar um ghosting fodido. É verdade. Quer desabafar, Keller? Desabafar. Eu quero. O público tem 14 anos. Eles acham que ghosting é assombração. Não, porra. Eles não sabem nem falar isso aí que tu falou. Vou ficar na pesquisa. Caralho. Descubra. É isso. Amor, você tava alto nessa foto? Ah, eu, né... Fui mal. Tinha um relato aqui de novo. É... 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 Sou eu. É... Eu não vou largar o Chiba, não. Como você sabe, eu tava sentado. Parece que tá alto. Por que vocês ficam chamando os outros de amor sem ter intenção de amar de verdade? Caralho. Caralho, isso me magoa. Caralho, ele saiu do grupo. E ele saiu. Que isso, sorriso? Mano, não fecha com quem... Eu acho que eu sorriso. Não vou contar uma perda que vocês sabem. É exatamente o que eu ia falar. Tema de amor que não é o amor verdadeiro. É verdade. Exato. Depende. Canalhas. Tu tava concordando com o cara agora, velho. Eu quero mudar opinião em seguida. Canalhas. Caralhas. Meu pinto tá duro. Ué, que que eu tenho a ver com isso? Eba. Escola pra quê? Porra. Se eu já sei lé escrever. Claro. Se cantou, cara. Se cantou. Se cantou. Olha nosso Pokémon. Carinha de abobado. Não. Mas a Madeline vai dar luz ao Ratatouille. Mano, parece muito. Parece pa-ca... Caralho! Nossa, o seu filho é bem feio. Um pra você, um pra mim. Otávio, por favor, me perdoa, eu comi as duas. Mano, nos sete minutos. Enquanto isso, no grupo do condomínio... Meu filho, eu tenho um mestrado internacional em engenharia e falo três línguas. Você é um coitado que acha que beleza é tudo. E mora no mesmo lugar que eu. É, mano. Que lindo, vocês falaram juntinho. É. Vou ter que colocar um soco na boca dele. Que parça. Vê o story da minha ex aí, ela me bloqueou no seis Instagram. Caralho, velho. Já superei, já superei. Ó, Tiba, pega quanto no supino? Depende, se tiver mulher olhando quarenta. Perfeito. Caralho. É assim mesmo, Tiba. É assim que o noi cresce, rapaz. Meus mais sinceros parabéns, filho. Tenho certeza que você vai lembrar de hoje como o dia mais feliz da sua vida. Da hora. Obrigado, pai. Mas meu casamento é amanhã. Pode acreditar em você. Eu gostei desse pai. Jesus na perna dele. Eu tô tentando te proteger, rapaz. É. Nossa. Resou errado a oração do Pai Nosso antes do treino de perna. E ganhou uma lesão com o desenho de Jesus Cristo. Aconteceu lá na Smart Fit de Petrolina, em Pernambuco. A melhor de toda essa imagem é aquilo ali, ó, do enviado de outra pessoa ali. Mas é, porque tem que repassar a informação. O Tiba não sabia disso até hoje. É verdade, é verdade. Quando a gente vai se ver de novo? Não sei, meu anjo. Ah, eu não vou reclamar da gente. E a gente é separado. Ih, tá terminando comigo? Mano, mano, como é que pode? Tô achando o Bruno meio triste. Saudade de mim. KKKK. Dá o culpa a ele pra fazer ele feliz. Solta o celular da sua mãe, Bruno. Mano, o irmão... A coria de mãe... Ah, deu trabalho te achar. Conseguiu qual o meu número? Peguei a placa da sua moto. Joguei no site do Detran. Descobri teu nome. Procurei no Facebook e vi uma publicação com seu número. Caraca! Foge! Não, calma aí. Foge! Não, que medo não. Porque quando a mina vai te rastrear, você achou bonito, né? Eu acho legal. Acho legal. Posso só abrir uma adenda aqui? Aparentemente, meu grupo da família entrou no ar com o Chico Xavier. Só tem mensagem falando do Chico Xavier há umas duas semanas. Não sei porquê. Eu posso falar? Eu tô te amando. Muito coração, muito amor. Olha o tamanho desse coração! 3 horas da manhã. Eu voltei com a minha mulher. Apaga meu número, por favor. Falar com você é impossível. Nem sei porque eu te mando mensagem real. Bom dia. Falar com o Chiba Relatable. Ah, é ele na bike. Eu jurava que na miniatura ali era o Ben 10 de bike. Fernanda, você sabe que eu te amo. Ai, eu acabei. O que é isso? O que é isso? Ai, calma, calma, calma. Ai, Fernanda, eu tô indo. Calma, calma. Fernanda, você sabe que eu te amo, né? Sei, Maicon. Você sente alguma coisa por mim? Sendo sincera, sinto um pouco de pena, né? Nossa! Mas você é uma boa pessoa. Ah, mais pena por pena, eu vou te beijar. Acontece? Hoje a Pro de Química vai dar uma aula relacionada ao Césio. Quem é Césio? Portioli? NÃO! Que louco, velho. Eu só queria dizer que eu gostei. Ela nunca ouviu falar do Césio. É. O pó dela morte. Sei, da noite passada. Espero que você também. Mas se você não gostou, pode ser sincera comigo. Chamou de pau, filho. Eu não tinha entendido. Eu achei que era uma figurinha sem sentido. Galera, não atualize. Não, depende da perspectiva. Vai que ela é muito larga. Não é? Tá vendo como é que é a perspectiva? É o tubo exalagado. É o tubo exalagado. É o tubo exalagado. É o tubo exalagado. Esse tá... Uh, tem um gai esse. É, tá ligado? Tá meio... Ah, tá meio estranho aqui do lado. Peraí, a cena do clique. Onde é que nós estamos? O som é estranho. Errado, errado, errado. Errado, errado, errado. Pro iOS 16, ele tá ligando pra aí sozinho e mandando uma figurinha carinhosa no WhatsApp. Mano, mandando a coreaninha, velho. Ah, não. A coreaninha não pode. Só no triturador. Eu odeio ela. Você tem a maior voz de princesa. Pode igual uma noiada, maconheira, sem futuro. Caralho. Meu nome é Scottonauta. Estou bem, graças a Deus. Eu tenho 17 anos. Eu gostaria de furar o nariz no lado esquerdo. Olá, meu amor. Infelizmente, não posso fazer perfuração em menores de idade. Puta, ué. Já conheceu errado que ele tem foto no provedor da Renner de papel de parede. Vai julgar minha foto agora. Não, também tiro, mas de papel de parede não pode. Igor, abre a porta. Acorda, Igor. Meu Deus, eu quero entrar. Se a mamãe vir abrir a porta, eu morro, Igor. Olha a minha cara de foda. Caralho. O cara demorou duas horas para responder. Por que ele não tem chave? O nome dele já estava como Igor Brother. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, eita, eita. Coloca a minha fotinha ali, pelo amor de Deus. Sabe o que é bizarro? O que? Na internet tem um monte de peito. Por que que... O que eu estou pedindo para os outros, velho? Mano, quer ver? Vai lá na internet e vê peito. Tem tantos sites. Caramba. Tem uma cama enorme. Porra. Tem coisa. Esse é muito legal. Esse é muito daora. Eu já tive o... Não, é assim. Troquei o portão, beleza. Aí eu vou notar que eu tranquei o portão. Troquei, tranquei o portão. Vai checar, ele se trocou o portão. O grupo quer tranquei a porta. Esse é muito legal. Esse é bom. Agora eu tenho Netflix e Waf na cadeira. Nunca comi. Nunca comi o Waf. Mano, o Waf é bom. Eu vi a Stranger Things, a Eleven comendo e nunca comi. Eles comem mel, deve ser mais bom. Ah não, mel nada a ver. E eu vi na internet que 10 milhões de pessoas não sabem matemática básica. Nem tem tudo isso no mundo? Eu também não sei. Então agora são 11 milhões. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. por isso é 5 miligren. Esse classifico é mais na época que eu acho que você não tem ouviu. Quando você comer um ileiro, você também pode entrar. COCAKA UF feel for. E daí que você fez tudo isso só pra fazer ciúmes, supera, bebê. Caralho, sabe? Caraca? Pó? O ego desse aí tá, ó. Eu tô começando a te achar um idiota. Sei lá. Suas mensagens de formar um pinto. Mano, eu ia falar exatamente isso, cara. Ué, eu não tô vendo. Mensagens de formar um pinto. Mano, eu ia... Bolas! Ah, tá. Falar exatamente isso, cara. Eu ri porque eu bati o olho e falei... Nossa, mano, olha. Boa pintão. É, o do Goku Flamengo... Ah, do Flamengo eu não gosto. Ué, ele... Perdeu o emprego já. Gente, fui sequestrado. O resgate é uma foto no peitinho, minha... Que fixação é essa? Ajuda, socorro. Ele tá com 40 minutos pedindo, velho. É o quê? Estou fazendo hambúrguer. Eu fiz bacon, maionese caseira, cebola caramelizada e vou fazer o hambúrguer. Estou prendada. Muito prendada. Acabei de tirar uma carreira de foco. Onde você está? Em Maringá. Pensei que tinha vindo. Não, né, vó? Se não, tinha te avisado. Tudo bem aí? Sim, né? Sozinho, solitária, solteira, sem sorte, sem sorvete. Socorro! Caraca! Vai visitar tua vó, velho. Pelo amor de Deus! Que sorvete é bom, tá? Caralho, velho. Ah, deu dó da vó Cida. Vó Cida, se quiser parar de ser solteira e quer sorvete... Te vira, porque eu sou casado. Pega só mais um papel. Acho que vai dar certo. Vai sim, meu filho. A esperança é a única que morre. Eita, quer tiro, tru, 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 tru. Oi, pai! Como vocês estão? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, e o que, Gil? De queijo. Você conhece alguém pra fazer plotagem de carro? Mandíbula. What the fuck? Ué, porra! Ué, porra! Quando eu nasci, eu não chorei. Eu dei uma lacrada no médico. Todo dia eu laco. Eu sou viciado em lacrar. Eu acordo lacrando. Eu durmo lacrando. O meu negócio é lacrar. Eu choro lacrando. Tô no banho lacrando. E milito lacrando. Puta vida. Você é uma pessoa que eu tenho a maior felicidade de ter conhecido na minha vida, viu? O que seria de mim sem você? Meu Deus. Obrigado. Eu sou muito necessário. Cara, é... São três regras básicas, na minha opinião. Vou inventar agora essas regras básicas pra notizar. Um, só fale o necessário. Dois, grupos deveriam ser extintos. Extintos. Três, poste, sei lá, no máximo cinco stories pra fazer alguma coisa ali, não sei o que. Porque tipo assim, você tá... Aí você vai... Você vai ter que fazer isso aqui, ó. É, tem que arrastar. Porque você não vai ficar assim, ó. Puta porra. Não vai ficar assim, entendeu? Então, essas são as três regras básicas que você vai dar pra mim. E as suas. Você tem alguma regra? É... Eu acho que... GIFs de bom dia, boa tarde, boa noite, deveria ser banidos. Todo mundo deveria se comunicar por figurinhas. Ele é legal. Tipo ele, né? Ele manda uma figurinha. A gente fala alguma coisa, figurinha. Agora é uma figurinha. Pô, gente, é isso. Pô, é. Tem que ser... Cara, eu tenho que fazer essa figurinha no Daulane, né? Pô, é. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Não, aí você pega a flash bomb, não sei o que que ele fala. Então, vamos fazer uma flash bomb. É possível jogar a gaia na flash, na smoke? É. Aí você quer... Pô, é. Pô, cara, foi isso. Pra vocês terem gostado. Até a próxima aí. Pô, t confidence, né? Pô, t0 d0. Mandeira! Woohoo! Yeah! Woohoo! Get in! Get in!